Olá, crianças! Eu sou a professora Priscila e estamos de volta para mais uma aula de matemática sobre medidas de comprimento. Na aula passada, falamos sobre a corrida da lebre e a tartaruga. Antes de iniciar a corrida, a lebre e a tartaruga decidiram contar a quantidade de passos que daria do início ao fim de cada uma delas. Vocês se lembram? Ainda conseguem se lembrar quantos passos a lebre deu do início ao fim da pista? Sim, ela deu 15 passos. Muito bem! E quantos passos ela deu indo e voltando na pista? Ela deu 30 passos, não é mesmo? Nós contamos também a quantidade de passos que a tartaruga havia dado só na ida e ela havia dado 30 passos, não é mesmo? É interessante observar que indo e voltando na pista, a lebre deu 30 passos porque ela tinha o passo maior, não é mesmo? Ela foi e voltou na pista e deu 30 passos. E a tartaruga? Somente na ida precisou dar 30 passos, não é mesmo? porque o passo dela era menor. Então, ela precisava dar mais passos para chegar até o fim da pista. Muito bem! Agora, nós iremos contar quantos passos indo e voltando na pista a tartaruga deu. Vamos lá? Na ida, nós já contamos que foram 30 passos. Olha só o número 30, bem aqui. Foi a quantidade de passos que a tartaruga deu. Agora, se ela deu 30 passos para ir, para voltar da pista, certamente ela também dará mais 30 passos. Vamos contar quantos passos a tartaruga deu indo e voltando? Vamos lá! Nós já sabemos que indo ela deu 30 passos. Agora, vamos contar mais 30 para que possamos saber quantos passos ela deu indo e voltando. Vamos lá! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e chegamos ao número 60. A tartaruga havia dado 30 passos indo do início ao fim. Quando ela voltou, ela deu mais 30 passos, que nós contamos já aqui também. Mais 30 passos. 30 passos, mais 30 passos. Então, no total, ela deu 60 passos indo e voltando. Muitos passos, não é mesmo? Enquanto que a tartaruga, enquanto que a tartaruga deu 30 passos indo e voltando, a tartaruga precisou dar 60 passos indo e voltando, porque o seu passo era menor do que o da lebre. O passo da tartaruga era menor do que o da lebre. E por isso, ela precisou dar mais passos. Depois que a lebre e a tartaruga mediram a quantidade de passos que elas haviam dado, chegou um juiz. Um juiz diferente do da história da lebre e a tartaruga. Esse era um juiz em pessoa. E ele viu que a lebre e a tartaruga estavam medindo a pista por passos e decidiu ele mesmo conferir a quantidade de passos que dava do início ao fim da pista. Vamos contar quantos passos o juiz deu do início ao fim da pista? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez passos. Dez passos de ida do início ao fim da pista. Então, o juiz chegou para a lebre e disse Eu medi que a pista do início ao fim está dando dez passos. E a lebre disse Pois eu medi do início ao fim quinze passos. E logo depois chegou a tartaruga dizendo Não, 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 não. Eu medi trinta passos. Então, eles ficaram naquela confusão. E agora, como nós vamos saber qual é a medida certa da nossa pista? Se o juiz mediu dez passos, a lebre mediu quinze passos e a tartaruga mediu trinta passos. Uau! Que confusão! Qual será a medida certa? Então, o juiz teve uma ideia genial. Eu já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar um instrumento de medida Para medirmos pela medida chamada metro. Um metro tem cem centímetros para todas as pessoas. Para a lebre, para a tartaruga e para mim que sou o juiz. O metro tem a mesma medida, cem centímetros. Então, nós vamos medir a pista pela medida do metro. Muito bem! E a lebre disse Uau, juiz! Que ideia genial! Gostei muito! E a tartaruga concordou Eu também gostei muito da sua ideia. Então, o juiz pegou a trena Colocou na medida de um metro Aquela trena Na medida de um metro Que é aproximado com o tamanho do meu quadro Como vocês estão vendo aqui Não é mesmo? E começou a medir a pista Depois de ter medido aquela pista Ele descobriu Utilizando um metro Medindo de um em um metro Que aquela pista tinha dez metros Isso mesmo! Dez metros! Você consegue imaginar Quantos são dez metros? São dez pedaços desse tamanho Um após o outro É um percurso bem grande Dez metros é um tamanho bem grande Não é mesmo? E ele foi medindo um metro Após o outro Na pista Percebeu Que a pista media dez metros E assim Eles conseguiram Acabar com aquela confusão Que estava acontecendo De um medir Pelos seus passos O juiz O juiz mediu pelos seus passos E deu dez A lebre mediu pelos seus passos A ida e deu quinze A tartaruga mediu pelos seus passos A ida e deu trinta E eles ficaram confusos Mas depois de terem medido Pela medida de comprimento Chamada metro Foi que eles puderam resolver esse problema Você sabia que é por isso Que foi criada a medida de comprimento Chamada metro? Porque às vezes as pessoas Poderiam querer medir alguma coisa E por terem tamanhos diferentes Das partes do seu corpo As medidas nunca davam a mesma coisa Então Foi criada a medida de comprimento Chamada metro Um metro tem cem centímetros Se o juiz for medir Pela medida do metro A pista Ele vai encontrar O tamanho de dez metros Da mesma forma Se a tartaruga For medir pelo metro Ela vai encontrar A medida de dez metros E a lebre da mesma forma Se ela for medir Pela medida do metro Ela vai encontrar na pista Dez metros Muito bem, crianças Vocês conseguiram entender? Então Hoje nós falamos Sobre medidas de comprimento Medimos a quantidade de passos Que a lebre deu Medimos a quantidade de passos Que a tartaruga deu Medimos também A quantidade de passos Que o juiz deu E como a quantidade de passos De cada um deles Foi diferente Porque Eles tinham passos De tamanhos diferentes Nós precisamos Medir pelo metro Para que pudéssemos Chegar A uma mesma medida Todos juntos E descobrimos Que a nossa pista de corrida Havia dez metros Tanto na medida Do juiz Como na medida Da tartaruga E na medida Também Da lebre Vamos lá Olha só Vamos mais uma vez Relembrar O quadro numérico Olha Vamos contar A medida De passos Que a lebre deu Foram quantos? Quinze passos Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Muito bem E para voltar Quantos passos mais Ela deu? Vamos relembrar Ela deu quinze Indo E quinze Voltando Vamos contar mais quinze Para ver quantos Ela deu no total Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Indo e voltando A lebre deu Trinta passos E trinta passos É também a quantidade Que a tartaruga Deu para conseguir chegar A dez metros de pista Muito bem Muito bem Enquanto a lebre Foi e voltou E deu Trinta passos A tartaruga Somente Indo Só conseguiu Dar Conseguiu dar Trinta passos Deu muitos passos Mais É isso mesmo Para chegar Ao final De dez metros De pista É isso aí Crianças Eu espero vocês Para aprender mais Sobre medidas De cumprimento Você pode Acessar a Plataforma Eduque E D U C No Google Para que você Possa Encontrar lá Mais atividades Para aprender Mais sobre Matemática E as outras Disciplinas Como Língua portuguesa Entre outras Eu espero você Para aprender Mais Comigo Sobre Matemática E medidas De cumprimento Na próxima aula Tchau Tchau